A França é um puto movimento de classe, botar fogo em tudo. Aqui é ridicularizado, é colocado como uma coisa menor, enfim. O ponto é, por que você precisa ler o Capital? Porque você precisa entender a estrutura da merda do sistema, do modo de produção, e entender ou desenvolver uma forma de superar esse modo de produção. Tá bom? Porque é legal que a bravidraça é de banco, pode ser bacana, mas não é isso que vai resolver o problema. Pode chamar atenção pro problema, pode chamar atenção pra você começar a ouvir o canal Marx e entender como mudar o sistema. E é isso. É isso que o Marx tá falando aqui e ele vai falando que...